E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Alô E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização dos frascos de cor roxo estelar aqui no jogo Fortnite Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like que é super importante aqui pro canal, hein? Lembrando que com mais 10 gotinhas arco-íris, vocês poderão estar desbloqueando um estilo adicional aí pro seu peixotum E os frascos de cor vão estar bem aqui na via do varejo Então bora lá! Já estão chegando aqui no local e o primeiro frascozinho vai estar em frente a esse mercado Entrando nós já vamos encontrar o segundo frasco E bem ali nós já podemos ver o terceiro e último frasco E já desbloqueamos o estilo roxo estelar pro nosso peixotum Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha muito esse vídeo com a galera Me siga nas redes sociais e não se esqueça de estar ativando o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, hein? Um beijo e bom jogo galera! Fulfil your destiny, Keeper Um beijo e bom jogo galera! 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 Um beijo e bom jogo galera!